Eu creio que cada vez que temos vindo aqui a Jebelim, o carinho que as pessoas têm mostrado por nós é cada vez maior e vou-lhes agradecer por isso também. Mas eu sei que vocês também sabem que nós vos temos tratado com carinho. A nossa Presidente, a sua equipe, os vossos membros da Junta de Freguesia têm-vos tratado com muito carinho e temos feito aqui muita obra. Aliás, nós cumprimos aqui integralmente aquilo que prometemos há quatro anos e temos a cereja no topo do bolo. O que é que nós fizemos que vocês tanto queriam? Digam lá! O lar, não é? Ainda há quem acredite que o lar só está a ser feito para a fachada, que depois das eleições aquilo termina. Enganam-se! O lar vai funcionar porque é a nossa promessa convosco, é aquilo que vocês tanto ansiavam e aquilo vai funcionar. O lar vai fazer o trabalho daquele foi destinado e vai servir a população de Jebelim, a população de Soema e das aldeias de cá à volta.